Não siga. Gente, mais um incêndio está sendo controlado pelos bombeiros na Serra do Curral. De novo. Olha, eles precisaram descer de rapel para fazer o combate do foco que está dentro de uma gruta que fica aí na base do morro. O helicóptero também foi utilizado para apagar as chamas. E mais um incêndio na Serra do Curral, depois de uma série que vem acontecendo com esse longo período de seca. Você vê aí imagens do helicóptero usado para fazer esse combate. Uma grande área queimada e muita fumaça. A Serra do Curral tem sido aí bem castigada esse ano por esses incêndios. E tem que ficar de olho, gente. Quem vai lá passear não joga guimba de cigarro, não faça acampamento e deixe graveto aceso, la fogueira. Não deixe, porque é isso que acontece. Dá trabalho para o corpo de bombeiros e acaba com a vegetação local. Além do que, isso também ainda prejudica o nosso ar, que já está muito seco nessa época. Vem chuva por aí, mas ajuda o corpo de bombeiros, ajude a gente, porque na maior parte das vezes são incêndios criminosos, infelizmente.